Oi gente, tudo bem com vocês? Eu desejo que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus por isso. Pessoal, hoje é segunda-feira, eu estou aqui na minha lavanderia, tá bom? E eu estava assim pensando, o que eu vou gravar hoje para o canal? Vou gravar um vlog de rotina, que vai ser eu lavando as minhas roupas de cama. Assim, não só roupa de cama, eu tenho sabe o que? Eu tenho lençol de cama, forro de cama, as capas do travesseiro e duas toalhas de banho aqui, que é a minha e a do marido. Então, gente, aí eu pensei, hoje é segunda, primeiro dia da semana, é um dia maravilhoso para a gente já começar essa tarefa, lavando as roupas de cama, toalha de banho e as capas do travesseiro, né? Que não deixa de não precisar também. E aí, gente, o vídeo de hoje vai ser assim, ó, lavando minhas roupas, usando o sabão OMO. É, ó, eu sempre uso daquele outro, da caixa azul, só que eu vou estar usando ele. Aí eu vou fazer, sabe o quê? Uma coisinha aqui, vou fazer aqui nesse, ó, deixa eu pegar meu óculos aqui, que eu gosto de matar a cobra e mostrar o pau. Aqui ele está falando assim, ó, é novo e poderoso. Aí diz assim, ó, só meia xícara, meia xícara para uma máquina cheia. Será? Se ele cumpre o que promete? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Aí aqui eu estou com essa xícara, vou colocar aqui, meia xícara. Faz um pouquinho. Acho que agora já é meia, né? Bom, meia xícara de sabão OMO. Aí aqui ele fala assim, ó, lavagem perfeita, sanitiza e higieniza, tá bom? Ele combate os germes e bactérias das roupas. Dura até 10 lavagens. Esse aqui é o de 800 gramas, tá bom? Paguei R$ 9,99. Mas dizem que ele rende igual a 1 quilo. Aqui está falando isso, né? Então, vamos ver, né? Bom, aí aqui agora, vou estar jogando na máquina, já está cheia d'água. Já está cheia d'água a máquina. Eu uso essa mangueira aqui para estar colocando aqui na torneira, que é a torneira da rua. Que vem lá de d'água, aí eu jogo aqui nessa mangueira e põe aqui. Aí aqui são minhas roupas, ó. Tem capa de travesseiro. Então, duas capas. Deixa eu ver. Outra capa. Deixa eu ver se é só essas mesmo. É. Três capas de travesseiro, ó. A máquina está cheia, vou colocar aqui. Aí eu tenho um forro de cama, cama pequena. Um lençol de cama, também pequena. Outro lençol de cama, que eu estava usando lá na minha cama. E outro lençol aqui, ó, de cama. E as toalhas. Eu tenho essa. E essa. Aí aqui agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou empurrar. Deixa eu deitar mais um pouquinho o cérebro para baixo. Ó. Você está colocando assim, ó. Está cheio de água, né? O problema, gente, é que eu não tenho máquina, eu tenho um tanquinho. E esse tanquinho, ele está tão velho. Que quando eu ligo ele, ele faz um barulho horrível. Mas aí eu vou ligar só para vocês. Tem uma ideia que eu... Eu vou ligar, tá? Para vocês verem o barulho. Então, eu vou ver se realmente vai compensar eu usar só meia xícara. Ó, vocês vão escutar o barulho agora. Eu vou ligar bem rapidinho, só para vocês ouvirem. Aí depois que vocês ouvirem o barulho, aí eu vou desligar e vou deixar ele bater na hora que eu não estiver gravando. Porque vocês não vão, não vão gostar do barulho, que é terrível o barulho dele, ó. Se liga. E também eu gosto de fazer assim para poder unir mais a água. Vou deixar de molho aí um pouco de tempo, tá bom? Uns 20 minutos eu vou deixar de molho. Depois dos 20 minutos eu venho para enxaguar e depois a gente começa mais um pouquinho. Então, é isso aí, meus amores. Então, até daqui a pouco, tá bom? Então, pessoal, olha, realmente esse sabão lá é nota mil, viu? Eu estou aqui, ó, já, vocês estão para ver aqui, ó, a espuma aqui. Eu economizo água aqui em casa. Então, como as roupas não estavam muito sujas, eu vou deixar essa água aqui que eu bati as roupas para mim estar lavando a área de serviço e também para estar lavando uns tapetes que eu tenho aqui em casa, entendeu? Porque, ó, realmente, ó, ele cumpre o que promete. Só meia xícara dele para uma máquina cheia de roupa, tá bom? Aí, agora, né, eu, como eu vou aproveitar essa água da primeira lavagem, eu estou enxaguando as roupas aqui, ó. No tanto, ó, tá bom, meus amores? Eu vou enxaguar aqui. Aí, depois que eu enxaguar aqui, eu vou colocar elas aqui, ó, para mim, para o amaciante, né? Eu não vou também mostrar o amaciante hoje porque, assim, o amaciante também que eu uso bastante aqui e gosto muito. Mas hoje, o que está em pauta aqui é o nosso sabão, né? Então, realmente, nota mil para ele e ele cumpre o que promete. Agora, eu vou só aqui acabar de enxaguar, torcer e levar lá para a lavanderia. Aí, daqui a pouco, a gente se vê, ok? E aí, pessoal, eu estou aqui fora do lado do apartamento, né? Estou debaixo do pé de limão aqui, ó. Sabe por quê? Porque aqui do meu pé de limão, onde eu estou, aqui debaixo, dá para me ver a lavanderia ali e mostrar para vocês, ó. Mostrar para vocês aqui de fora como que estão. As roupas, as roupas que eu lavei aqui, ó. Usar o lençol de cama, aqui, ó. O lençol, aqui, forro. Já aproveitei a água da lavagem, lavei. Lavei aqui. Lavei aqui também, ó. Joguei a água aqui. Lavei aqui dentro da lavanderia, né? Dentro da lavanderia, dentro da área de serviço. Eu vim lavei aqui com a água, lá das roupas. Ó como que estão as roupas aqui, ó. Toalha de banho. Ó. Dá para ver, né? O sol está bem quente, eu não estou conseguindo enxergar direito. Mas aqui dá para vocês terem uma noção, né? Como que está aqui. É bom porque essa hora é o quê? Umas três e pouco da tarde, aí já vai secar as roupas. Ó. O espaço não é muito, né? Mas, ó. Dá para ver nitidamente, né? Como que ficou lá as roupas. Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Deixe seu joinha aí, tá bom? Curte, compartilha. E também, quem ainda não foi lá no meu outro canal, vai lá. Porque também tem vídeos maravilhosos. Também as playlists que eu estou deixando por lá, tá bom? É isso aí. Então, beijo, beijo, beijo. E fiquem com o vídeo. É isso aí. Bye.